Toca pra adiante, Indiada Buena! Toca pra adiante, Indiada Buena! Porque tá começando mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV. E hoje a gente tá com um grande convidado especial aqui, uma figura popular da nossa cidade de Tapes, um cara que tem cultura desde a parte artística na escrita, que é um grande compositor, meu amigo Kleber Lackmann. Como é que tu tá, meu amigo Kleber? Tudo tranquilo, tudo na maior felicidade, a partir do momento que eu fiz esse convite pra participar aqui da TV Lagoa. Já queria de antemão agradecer o teu convite e de todo o pessoal da TV Lagoa. É um prazer pra mim, uma grande satisfação aqui, participar do programa da TV Lagoa. E a gente, Web Espectador, a gente trouxe hoje esse cara que ele tem uma leitura fenomenal, uma coisa que um compositor, realmente um compositor da música nativa de raiz, seja de qualquer gênero musical, ele deve saber. Kleber, tu tens um conhecimento bárbaro, pelo que eu vi, sobre a cultura indígena, que a gente está apresentando no Lagoa TV até por ser o mês do índio. Fala um pouco mais pra nós sobre isso aí, sobre o que que tu, esse conhecimento sobre a nossa mescla, essa nossa cultura que abrange o Brasil, Rio Grande do Sul, e a nós que temos essa mixigenação aí. Hoje a gente vê muito, né, Vinícius, o pessoal falar que o índio nativo da América aqui se transformou num problema social. E eu acho que isso aí é uma coisa bem errônea da gente dizer isso aí, porque olha a importância da cultura indígena no mundo, né, vamos falar mais ou menos precisamente aqui no nosso estado mesmo, né, A gente hoje vê os índios na esquina aí dos bancos, a margem das estradas aí na BR, a gente vê ali, né, a gente não sabe qual é a importância que o índio tem pra gente. O índio, ouve o início, o índio não desmata, o índio não queima, o índio não mata, mata, só pra própria existência dele, né? Só pra própria sub-existência, isso mesmo. Então, por que a gente tem que preservar o índio? Preservando o índio, a gente se preserva. Conta pra nós sobre essa tua vivência na história indígena, essa história do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, do gaúcho indígena. Ô, Vinícius, além de gostar desse tema, razão pela qual duas das minhas composições que foram premiadas no acampamento da canção gaúcha aqui em Tapes, as duas falavam do índio, mais precisamente do Cepete Araju. Então, a gente tem que estudar, tem que ir atrás do conhecimento. Então, não basta tu gostar, tu tem que ir atrás da história. Eu sempre digo, Kleber, que a leitura, ela proporciona ao cidadão, a todo bem social, um conhecimento geral. E, independente de ser um professor ou não, toda pessoa que ela tem bastante leitura, que ela corre atrás do conhecimento, ela acaba, por que não, adquirindo até mais o conhecimento sobre determinado assunto. É, a leitura te deixa autodidata, né, ô, Vinícius? A gente vai atrás do conhecimento, faz uma busca histórica, e tem que ir atrás dos livros pra gente conhecer a história, mais precisamente dessa parte da cultura guarani, falando do Cepete Araju. E aí é onde parte essa estrutura, né, do ponto de o começo pra construir essa pirâmide. É onde chega lá, como tu falaste, nos primórdios, pra construir uma música, pra passar esse conhecimento através da própria música, da própria arte, pra toda a sociedade. E, Kleber, eu te agradeço de coração por estar aqui no Lagoa TV, passando um pouco desse conhecimento pra webespectador que tá lá em casa, ou no seu smartphone ali nos assistindo. E a gente quer continuar esse programa mais à frente. É um imenso prazer pra mim, ô, Vinícius, participar, porque é um assunto que eu gosto, que é um tema importante pra nossa cultura. E eu só tenho a agradecer pra vocês aí, pessoal da TV Lagoa, a esse momento aqui, esse espaço. Muito obrigado, um forte abraço a todos, e até o próximo programa Sem Alambrado, com este assunto bacana, com o nosso grande amigo, Kleber Lachman. Toca pra diante, India da Buena!